Pessoal, acabamos de chegar no Parque Unipraias. É o mesmo, pessoal, que sai o passeio, o teleférico. Então acompanha aí. Olha aí. Acabou de sair o cabine. Essa amarela também vai já subir. Então o movimento aqui, pessoal, não para. Mais uma cabine também, vai já sair. Aquela outra vem chegando. Amarela, pessoal. O pessoal já está embarcando. A votação máxima são muitas pessoas. Esperamos. Esperamos. E essa amarela, pessoal, que vem chegando, a gente vai agora embarcar nela. Então acompanha aí, pessoal, o canal. Se inscrevam, curtam, compartilhem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha a vista. Olha lá, mãe, a vista. Você não ia perder, não, de jeito nenhum. É bem vindo. Olha que linda essa vista. Não, radical só os passeios do Fortaleza. Aqui não pode ter nada radical. Olha a Marina, que a gente passou pela avenida. Aqui é o rio. O estacionamento é no rio. É lá. É lá. Ali é o rio. O rio desemboca no mar. Aqui é a saída dos barcos. Então, os barcos são realmente um mini-yate. Tá tudo bem? Tá ótimo. Nossa, tô amando. Aqui é andar de helicóptero. Não, vista panorâmico. Tem uma vez que eu vi que nós fizemos. Vocês foram na rola gigante? Foi muito legal. A gente foi ontem. Agora a nossa praia diferente, porque a praia do Nordeste é mar aberto, né? E aqui é ilha. Filmar. Tão curtindo? Nós estamos no bonde, na praia de Canguriú. Até esqueci. Essa vista aqui é maravilhosa. Tão curtindo. Olha o prédio ali do bairro. Esse do quê? Do bairro de Santa Catarina. Olha isso. Estão todos felizes. Graças a Deus. Pela décima vez da Marina. Mas a melhor viagem foi essa. Pelas outras vezes a gente ficava mais em praia. Essa pista aqui embaixo chama Interpraia. Ela vai virando até as praias de Santa Catarina. As praias de Itapema lá pra baixo. Entendeu? Chama Interpraia. Interpraia. Eu não canso de vir aqui. É muito bom. Não, mas não dá pra cansar ainda. Isso aqui é uma terapia do... Maraiana, gente. Maraiana. Você viu que é tranquilo assim. Tranquilo. Não, você vê que a cabine é fechada. Eu gosto de fazer Marina. Olha só. Que lindo. É uma vista panorâmica de ônibus. A hora que eu falar pra Flávia que você veio no bom dia. Ela não vai acreditar. Ela não vai acreditar. Olha que lindo. Maravilhoso. Tá vendo? Ali, ó. É o barquinho dos pescadores. Olha lá. Tá vendo? Aquela parte de lá da ilha, a parte dos pescadores. Aí ali é onde fica o... A Marina. Que é Marina Pedesco. Entendi. Entendeu? Nossa. Inexplicável. A Flávia vai rir. Fala. Mamãe foi. Que lindo. Olha a praia ali. Ô, Marisa. Eu te falei que o meu programa foi aquela que a gente não programa. É tudo certo. O programa você fica soendo muito de ela. Tá de boide? Não, pensa. Mas eu já ia vir de boa mesmo. Nossa, a localização do nosso apartamento também é maravilhoso, né? Sim. Bem pertinho, né? Mas tem que ser, gente. Tem que vir pra... Não pode vir pra se esconder. E é tranquilo, né? Não, tranquilo. Tá bem fechada, te dá segurança. Lógico. Nossa, isso aqui é um helicóptero. A rota de idade também é assim, não é fechada? Não, sim. Tá pronto. Ah, não. É mais tranquilo que esse aqui. Bem mais. Né, moça? Pra elas que tem um pouquinho de receio, é mais tranquilo, né? Isso. E a roda gigante também é bem tranquila, gente. Aqui ela tá chegando já. Nem parece que... É tão alto. Aí a gente desce aqui? É. Aqui vai... Deixa eu... Não sei se desce. Eu acho que não precisa descer, porque nós vamos descer. Coloca a porta. Ah, eu não tô vendo. Tem que descer. Ah, não. Tem que descer porque tem um mirante aqui. Aí depois se nós pega o mirante, ele vai abrir. Tem... Que tem um milha BT. Vida. Tem um milha BCN? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem venda de água de coco Tem uma visão Mas mais da mata E a gente vai Seguindo que a gente vai para um E a gente vai para um Pessoal guiando Pessoal, a gente veio Do Mirante Camboriú Dali da Casa do Chocolate Que vocês viram No outro vídeo A direita São os banheiros E agora a gente vai Seguindo para O Mirante Oceano A direita Também a direita tem praça de alimentação E o embarque dos bondinhos E o trezinho que vocês viram em outro vídeo É a esquerda Seguindo para o Mirante Oceano Chegamos no Mirante Oceano Olha só pessoal Incrível Balneário Camboriú Realmente A Dubai brasileira Não deixa a desejar Há muitos destinos Por aí Nossa primeira vez Em Balneário Camboriú Lá à frente É minha esposa A Jocélio Agradecer Primeiro a Deus Depois A minha esposa Que sempre me acompanha Nesses passeios A minha mãe Meu pai A minha família Que sempre está apoiando E Também a vocês Os inscritos Que curtem Que compartilham Que vem acompanhando Nosso canal Nós somos o canal Casal em busca de aventura Olha lá pessoal Bom dia amarelo subindo Vermelho descendo Vermelho descendo Damos um aqui Para vocês E Lá embaixo A praia de Laranjeiras A estação de Laranjeiras Então Pessoal É incrível Aqui em Balneário Camboriú Esse passeio Que vai Baila Que vai 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 Pessoal, agora que eu vou para vocês aqui, daqui sai o passeio de tirolesa, daqui a pouco Quando alguém for fazer o passeio, eu gravo para vocês, mostrando que lá no passeio de tirolesa, nem quem faz o passeio pode gravar Questão de segurança, né? A gente tem que respeitar as regras, as questões de segurança no passeio E ser refeito, quando a propriedade termina em paz, né? Comece e termina em paz Os equipamentos, chegando agora, os profissionais Estão organizando material para a próxima descida das pessoas que já estão na vida Então, assisto esse vídeo até o final e devo ir ser mais um dos passeios aqui no Parque de Praia Agora a gente vai embarcar no bondinho, sentido a estação de Laranjeiras E também aqui, se a gente fosse, ou quem não quiser ir, né? Descer até a estação de Laranjeiras Volta daqui para a estação da Barra Sul E aqui, pessoal Tinha mostrado alguns trechos do passeio Para quem se interessar, é a bilheteria do Yuhu O individual é R$ 55,00 E o duplo é R$ 60,00 Então fica aí essas dicas Até mais Gravando aqui para vocês De onde sai o Yuhu E a gente vem falando durante os vídeos Sai daqui Aqui Para vocês poderem Aqui, pessoal A esquerda É a entrada Para o passeio de tirolesa Que foi mostrado A descida em outro vídeo Também 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 do lado esquerdo São sanitários E assim Tem algumas regras, né? O passeio de tirolesa Lá é a bilheteria Que vende os tickets Uma das regras, pessoal É ter No mínimo 1,35m de altura E no máximo 2m O valor É R$ 78,00 Por pessoa E tem umas instruções Ali Vou dar um zoom Tem umas instruções Para quem se interessar Poder Estar tirando Suas dúvidas E quem for fazer o passeio Só seguir a sua A direita, né? De vocês Pronto, pessoal Eu vim aqui mais próximo Para poder gravar para vocês As condições de uso Do brinquedo E as proibições Doibições As condições de uso Para poder gravar para vocês A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, pessoal, ali, ó. Rapaz, muito legal. Imagina a distância, amor. E agora, pessoal, a gente vai... Desembarcar na Estação Laranjeiras. Quem compra o ingresso, quem a gente comprou, pode vir e voltar para o mesmo ingresso. Tem até 5,5. Tem até 5,5 para voltar. Pessoal, acabamos de descer do teleférico. Estávamos no parque. E agora vamos almoçar. Entramos esse local aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. R$ 35,90, buffet com churrasco, né? Então vamos lá porque a fome pegou. Pessoal, outra dica do canal é para quem vem de carro, carro próprio ou carro alugado. E aqui vocês podem vir. E está deixando por R$ 30,00 aqui na diária. E também tem por hora. Aí aqui, pessoal, na Estação de Laranjeiras, tem várias churrascarias. Tem sorveterias, né? Tem açaí, sorvetes, tudo. E aqui é sentido a Praia de Laranjeiras. A direita tem a churrascaria Vista Mar. Aqui do lado esquerdo, aqui, ó. Tem o restaurante Recanto dos Artistas. R$ 35,90. Um buffet livre com churrasco. É o restaurante que minha esposa estava falando no vídeo quase agora, né? Então, fica a dica do nosso canal. Pessoal. Pessoal, esta é a descida para a Praia de Laranjeiras. A gente acabou de almoçar. E agora a gente vai descendo para esta incrível praia. Ó, pessoal. Aquele barco pirata. Que a gente tinha falado para vocês, ó. Vou dar um zoom aqui, ó. Pelo sentido que ele vai, ele já deve ter feito o passeio, né? Vindo lá. Pelo sentido que ele vai, pelo sentido que ele vai, ele já fez o passeio aqui na Praia de Laranjeiras. E agora está voltando, sentido ao outro lado de Balneário Camboriú. Esse lado aqui é a Praia de Laranjeiras. Esse lado aqui é a Praia de Laranjeiras. E a gente vem falando no vídeo. E olha só, pessoal. A lotação dessa praia. É incrível como o Balneário Camboriú é movimentado. É de um lado, é de outro. Aqui as barracas aqui de praia. Lá mais à frente a Rosela e minha esposa já vai conhecendo mais a praia. E aqui a gente está procurando saber se paga esse aluguel desses guarda-solos e cadeiras. E aí, amor? O aluguel pessoal das cadeiras é R$ 80,00, né? Então é R$ 80,00, né? Quem quiser ficar aqui nessa área aqui tem que pagar R$ 80,00. Para alugar a cadeira e com o guarda-solos. Então, é esse estilo aqui, pessoal. Guarda-sol com as cadeiras. Se vocês forem querer ficar aqui pela faixa de areia da Praia de Laranjeiras, então vocês alugam guarda-sol e cadeiras. Fica bem de frente aqui, o Lagos. Restaurante. Nessa principal aqui, do lado aqui dessa churrascaria. E ali também tem outro acesso vindo do teleférico, né? Do bondinho, do Unipraias. Na estação de Laranjeiras, está ali. Pessoal, gravando aqui para vocês um pouco. Deste lado aqui da Praia de Laranjeiras. Tem passeio de banana boat. De lancha. E aqui tem... Estilo uma passarela, um deck, né? Que vai até lá no final para poder mostrar. Olha aí, pessoal. Vai sair uma galera aí. Do passeio. Então, é mais uma opção aqui na Praia de Laranjeiras. Vocês podem ficar aqui pela água, né? Fimando o banho. Gravando aqui. Então, assim, se vocês não quiserem pagar aqueles R$80,00 para alugar um guarda-sol em cadeira. Vocês podem ficar aqui, né? Tomando banho. Passeando aqui pela faixa de areia. E também... Vocês podem também ficar fazendo os passeios. Esse passeio aqui, ele vai já sair. Pessoal, os instrutores já entregaram os coletes de guarda-filha para as pessoas. As pessoas já sobem, né? No brinquedo já com o colete. Então, é interessante também... Ver a segurança também. Continue assistindo... O vídeo até o final... Para conferir... Esse incrível passeio. Pronto, pessoal. É isso aí. Pessoal... Todo animado. E... Um, dois, três e... Foi! Mais um passeio de banana volta aqui na Praia de Laranjeiras. Pronto, pessoal. Daqui a pouco o pessoal já está iniciando o passeio. Vou gravar mais um pouco para vocês e vou gravar ali... Para ver se a gente consegue ver os preços e mais informações. Pessoal... A banana bolt. Passeio de banana bolt na Praia de Laranjeiras. Balneário Camboriú, Brasil. Nós somos o canal Casal em Busca de Aventura. Pronto, pessoal. Eu achei... Não sei se dá para ver no vídeo... Mas aqui é 40 reais por pessoa. É lógico que vocês chegam aqui... Com a galera... Uma turma de amigos... Dependendo da quantidade... Esse valor pode alterar para mais ou para menos... Mas só uma referência aqui para vocês aqui... Para vocês verem de onde... Sai o passeio e como funciona. Então assim... Para vocês aqui... Verem melhor de onde sai o passeio.